Olá, gente! Hoje eu vou fazer coxinha. Hoje é dia 1º de janeiro, já começando muito fitness, só que não. Dei vontade de comer coxinha. Então, eu já tô com óleo no fogo. E aí tem coxinha e bolinho de carne. Aí eu vou comer, vou fazer uns pra me comer. Que isso, né, gente? E a vida continua. Ai, Deus! Colocar umas coxinhas pra fritar. Que eu vou fazer pra mim e pra minha irmã, né? Então, vou colocar também um bolinho de carne também. Ai, muito gostoso, né? Ai, gente, acabei de tomar um banho. Agora eu coloquei essa máscara no rosto. Que eu ganhei do... Ela é da Corae, essa máscara. Será que ela é boa? Essa máscara aqui, eu ganhei ela no... Que eu fiz uma compra da paleta da... Do... Da Morphe, do... É... James... James Charlie. Do James Charlie. Que eu dei de presente pra minha sobrinha. E aí veio essa máscara e eu peguei pra mim. Agora eu tô passando aqui. Eu vou deixar mais um tempinho e vou ver se ela é boa. Opa! Aqui, ó. Coloco aqui. Aqui perto da... As olheiras. Tudo. E é isso. Já lavei meu rosto. Agora eu vou passar um tônico. Porque esse daqui que eu gosto bastante. Da... Da Clinique. Dá aquela limpada. Que a gente merece na pele. Olha que sujeira. Tá sujo, tá vendo? Tá bem sujo. Deixa eu limpar aqui. Eu adoro. Meu, e esse calor que tá, gente? E amanhã eu vou ter que resolver os negócios. Ter que acordar cedo. E dia 4 eu já volto a trabalhar. E é isso. Bora! Agora que 2019 tá começando. Pronto. Nossa, quando tá sujeira, misericórdia. Gente, não pode passar no olho, não. Mas eu passo. Vou começar a armer. Pronto. Já passei. Agora eu vou dar uma secada na mão mesmo. Isso daqui é as espinhas que eu tiro. Aí fica tudo vermelho. Olha. As espinhas. Olha. Pode passar o tônico? Eu vou passar o da Cromos, né? Que é concentrado revitalizante. Gente, eu amo esse concentrado revitalizante da Natura. Ou quer dizer, da Natura. Gente, é maravilhoso. E ele dá um negócio na pele. Dá um... Tipo, uma corda. Deixa a pele mais... Mais... Como é que fala? Mais acordada. Sei lá. Eu adoro. É maravilhoso. Vou passar. E ele não deixa a pele oleosa, viu, gente? Ele dá uma macia. E ele dá uma macia. E ele dá uma macia. E ele dá uma macia. É maravilhoso, gente. Olha, eu recomendo demais esse óleo concentrado revitalizante da Natura. Meu, ele é maravilhoso. Ele deixa a pele com uma macia. Isso que é maravilhosa. E ele não deixa a pele oleosa, tá, gente? Porque é óleo que deixa oleoso. Não, pelo contrário. Ele seca e já era. E deixa uma macia com um acabamento, assim, bem... É... Como eu posso falar? Vivo, sabe? Na pele. Eu gosto disso. E é isso. Beijos. Gente, olha esse menino. Oi, gente. Tô aqui no shopping de São Caetano. Eu vou agora comer um japonês e depois eu vou na Mac pra comprar minha pasta. Vamos lá ver o que que tem de bom na Mac. Beijos. Oi, gente. Eu tô aqui em São Caetano com a minha irmã. Agora a gente vai comer um japonês no Jandai. Maravilhoso. Olha que delícia. E é isso. Beijos. Daqui a pouco tem Mac, hein? Eu vou lá na Mac hoje comprar. Gente, essa daqui é minha irmã. Olha aqui. Acabou de comer. Dá um oi, Ju. O que você achou do Jandai? Ótimo. Maravilhoso, né? Olha aqui, ó, gente. Não sobrou nada. Acabou tudo. Agora a gente vai ali no Amor aos Pedaços comer a nossa sobremesa. Gente, eu tô aqui na Amor aos Pedaços e olha que delícia. Isso daqui é um bolo com sorvete maravilhoso. Olha que delícia. Chocolate. E esse daqui também, olha que delícia. E esse é um bolo. Bora, para o começo. Hum, delícia. Olá. Cheguei agora em casa. E aí eu fui na Mac. Comprei minha base, que eu tava doida pra comprar uma base da Mac, né? Porque eu nunca usei. Aí eu falei assim, ah, vou lá. Vamos ver o que que... O que acontece. Aí eu comprei essa base aqui. Estúdio. É... Estúdio. Sculpe. Sculpe. SPF 15 Foundation 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 Foundation. Aí eu não sei ler em inglês. Então, ela não é mate. Eu falei pra moça, olha, eu não quero base mate. Aí ela falou assim, olha, essa daqui ela é muito boa, não sei o que e tal. E ela tá o tom da minha pele mesmo. Eu gostei. Que é a minha... O tom da minha pele é... NC42. NC42. E assim, gente, eu amei. E na hora que ela passou, eu falei, hum... E ela é cobertura alta. Só que aí dá pra gente ir, né, colocando por camadas, né? Dá pra deixar ela básica, né? Uma coisa mais leve. Aí eu gostei bastante, né? E aí, como esse mês de janeiro é o mês do meu aniversário, eu tive desconto. Aí eu paguei... Deixa eu ver quanto que é que foi. Ficou R$160,65, ó. Aqui teve desconto. Ela era R$198,00. E aí, com desconto, ficou R$160,65. E é isso, gente. Amei bastante. Eu gostei. Na hora que ela passou, assim, no meu rosto, eu já gostei, assim, do efeito dela. E é isso. Beijos. Tá aqui. Olá, gente. Então, agora eu tô tirando minha make-up. Que eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Que amanhã começa a rotina de trabalho. Voltar ao trabalho. Acabou as férias. Acabou ficar em casa. Deitada. E agora, bora trabalhar. Porque esse ano, quero fazer... Vai ter muitas novidades, né? Então, pra isso... Eu... Tenho que trabalhar, né? Pra ter as novidades. E é isso. Bora... Trabalhar. Vou ver se essa semana eu faço minha unha. Ah, não. No sábado, no domingo eu faço minha unha. Olha que tanta sujeira. O lenço demaquilante que eu tô usando é esse daqui, ó. Da... Luizance. Ele é bonzinho, assim. Eu gostei. Tira bastante a sujeira. Porque eu só tiro o grosso, né? Aí depois eu lavo meu rosto. Faço a higienização do meu rosto. Ó. E é isso. Ai, eu tô colocando a mão na câmera, gente. É... Eu tô deitada porque tá um calor. Vocês não têm noção. Como tá calor aqui em São Paulo. Eu cheguei em casa. Vim correndo pra cama, gente. Vim correndo pra cama. Ai, adoro descansar. Porque amanhã tem muito mais, graças a Deus, né? E aí eu vou ver se eu assisto um filme hoje no Netflix. Só que não... Não sei. Vou ver se eu tiver coragem. Vou ver se eu pinto um pouco o meu livro também. Gente, mês passado eu falei que ia fazer, fazer acontecer. Mas eu trabalhei tanto. Eu tava tão cansado. Porque eu não pintei um dia no meu livro. Um dia. Deixa eu tirar um pó mais outro. Um dia. Ai, ai. E é isso. Deixa eu ver. Gente, que calor. Hoje eu fui lá pra Sé. Em São Paulo. Aí tava um calor. Aí de lá eu fui... Pra São Caetano. Que eu fui pro shopping lá em São Caetano. E aí eu já aproveitei. Não era pra mim ter comprado a base. Eu ia comprar quando terminasse a minha base da Revlon. Só que, tipo assim... Só Deus sabe quando eu vou voltar naquele São Caetano. Lá naquele shopping. E tava a MAC lá na minha frente. Eu falei, não. Eu vou comprar. Né? Mas assim... Eu gostei. Eu passei um pouco no meu rosto. Eu gostei. Do acabamento ali daquela base. Primeiro eu vou terminar a da minha da Revlon. E depois eu uso essa da MAC. Aí... Ah, eu quero fazer até um review da base da Revlon. Pra mostrar pra vocês. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Beijos. Olha, esse daqui é uma dica. Da beira alta, que é a acetona. Gente, é só colocar o dedo. Dá uma viradinha, assim. E ó, pronto. Já vai saindo, assim, sabe? O que eu tô fazendo aqui? É super prático. Eu adoro. Eu só uso esse agora na mão, atualmente. Sabe? É super prático aqui, ó. Já saiu, já. Só colocar o dedo. Mas assim, é um pouquinho carinho. Eu paguei 11 reais. Mas dura bastante, gente. Sabe quando você tá com pressa? Que não dá pra usar acetona? Só colocar o dedo e pronto. E já sai. Muito bom. Recomendo bastante, tá? É esse daqui que eu uso. Oi, gente. Esse daqui é o meu pé da semana. Que eu pintei dessa cor aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Dessa cor aqui, ó. Dessa doc. Ai, não tá falcando. O nome da cor é... Deixa eu ver qual que é o nome. Lacradora. Lacradora. Cremoso. É muito linda essa cor. Eu adoro essa cor. E aí eu pintei meu pé dessa cor. E minha mão... E minha mão que eu vou fazer agora vai ser esse daqui, ó. Eu já tirei a cutícula. Vou tirar a cutícula. Eu tiro superficialmente, tá? Eu não afundo não. Eu não gosto. Eu só dou aquela limpada por cima e pronto. Que é esse daqui, ó. Da rua. Olha que linda essa cor. Gente, olha que linda essa cor. Eu amo essa cor. E aí agora eu vou fazer minha unha e já venho mostrar pra vocês. Ai, eu quero mostrar o que eu tô usando. Olha esse... Eu paguei super barato nesse... É... Abençoada... Olha o nome, gente. Abençoada serinha. Olha isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Abençoada serinha. Que é... Cresce, fortalece, hidrata... Hidrate, amém. Que tá escrito... Oh, meu Deus do céu. Que engraçado. Hidratante para cutícula. SOS Unhas. É... Não sei qual que é essa marca. Só sei que foi super baratinho. Que eu comprei na Goia. E eu gostei bastante, sim. Deu uma boa fortalecida na minha unha. E cresceu super rápido. É verdade. Esse mês minha unha cresceu super rápido. Foi por causa dela, sim. Gostei. Tá? Eu recomendo. Muito boa. E tem um cheirinho de cravo. Acho que deve ter na composição, né? Ó. Esse daqui que eu uso. Atualmente. Porque não tinha o da... O da... Aquele vermelhinho. Aquele rosinha que eu uso. Que eu gosto bastante. Da Granado. Gente, é a melhor. Aquela serinha também. Só que não tinha. E o da Natura também não tinha. Toda vez que eu ia comprar tava esgotado, esgotado. Esgotado. Aí eu achei essa daqui. Eu falei, ah, vou comprar essa. E gostei bastante. Não é caro. E eu vou comprar de novo ela. Já tá acabando. Então aqui, ó. Ó. Tá acabando já. Vou comprar outra. Aí eu uso esse palito. Pra... Eu tenho vários desses, tá? Pra limpar a unha. Aí eu uso esse daqui também. Esse daqui eu só limpo por cima. E o outro... Eu passo o algodão. Pra limpar, né? As bordas. Deixa eu ver. Esse daqui é a espátula. Que eu uso. A espátula. O meu alicate. Tá sujo. O meu alicate. Da Mundial. Eu gosto muito da Mundial. Eu só conheço a Mundial de alicate. Não sei se tem outras marcas. Mas eu sempre usei esse. Uma... Lixa. Aqui eu deixo nos algodões. Só. Ó. Mentira. E a minha base favorita. De tudo. Meu, essa base aqui não tem pra ninguém. Eu uso já há muitos anos, viu, gente? É a minha base favorita. Tá? E é isso. Agora eu vou fazer minha unha e já mostro pra vocês. Beijos. Gente. Olha esse esmalte. Ai, porque eu acho que não dá pra ver. Gente, é um brilho. É maravilhoso. Olha que cor maravilhosa. A Avon tá de parabéns. Ó, é esse esmalte aqui, gente. Da Avon. Mark Gel Finish. Olha isso aqui. 7 em 1. Esmalte verde gaia. Gente, eu já até coloquei no canal já. Ele na unha. Gente, ele é maravilhoso. Olha o brilho disso aqui. Olha aqui, gente. O brilho. Não sei se dá pra ver, mas ele tem partículas de brilho. Ele tem uns brilhinhos assim. Gente. É maravilhoso. Eu amei. Esse daqui é o esmalte da semana. Vamos ver a durabilidade. Porque aquele outro lá, ele durou super bem. O que eu tava usando, que era o rose chrome. Muito bom, viu? E eu vou comprar mais esmaltes dessa cor aqui. Ou, dessa marca aqui. É, Mark Gel da Avon. Quero ver se eu compro mais dessa pra fazer vídeo. Gente, eu tô apaixonada. Tá? Muito lindo mesmo. Eu tô... Nossa Senhora. Eu tô assim, apaixonada. Vou comprar mais esmalte dessa marca aqui. Dessa linha. Quer dizer, dessa linha aqui da Avon. E também eu tô pretendendo comprar outros esmaltes assim. mais caros assim, né? Pra ver a qualidade. Porque olha isso aqui. Eu paguei nele 12 reais. Só que no site da Avon tá 20 reais. Só que, gente, compensa. Porque o brilho que isso dá... E a qualidade também, ela é boa. A qualidade do que eu tava usando antes, que é da mesma marca. Tá? Da mesma linha? Quer dizer... Nossa, a qualidade é excelente. Durou bastante. Então, assim... Gente, é maravilhoso. Vou mostrar de novo que eu tô apaixonada. Olha aqui. Olha. Gente, eu tô apaixonada por essa cor. Então, é isso, gente. Agora... Eu vou finalizar o vlog por aqui. Teve o vlog da semana. E agora a gente vai começar a semana agora de segunda-feira. E eu vou ver se eu faço o vlog também pra vocês. Tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Que essa semana seja abençoada. Tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.